David Sonja Beats.com Tadja Beats with no tax É o Diego Gonçalves Todos com o armo na mão Bem prontos pra ação Fizemos uma oração Estamos juntos irmãos Ninguém vai para o caixão Só temos que ter visão Desejo sorte irmãos Eu olhei para o chão Todos de preto em um carro preto Tudo planado mas eu tinha medo Então como vai ficar o meu filho Se um gajo morrer e eu devo atremar Olhei para André e disse Amar o Amazon Chegamos no local Prontos pra assaltar Isso é um assalto Todos com o mal no ar Não vou repetir Quer remitir Vem me sentir Não estou a rir Estávamos bem Quem diria que seria Assim tão fácil Até demais Depois sorri Sorrii... Assim que nós saímos Polícia em todo lado André diz que eu sou culpado André diz que eu sou culpado Mas sei que eu não fosse preso Logo dá o primeiro tiro E depois é atingido De seguido Jay atira Que também é atingido Soja assim Não sou culpado Coloquem vocês armas no chão, eu vou contar até três Eu vou contar até três, eu vou contar até três Eu não tenho metas à volta, vou descontar até cem Vou descontar até cem, vou descontar até cem Se acalma, se acalma, se acalma, é assim, vamos chegar a um acordo Não solta a izela e nós deixamos tu bazar Esquece isso, se eu soltar na mesma vocês vão me matar Não, 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 não possa isso, não possa isso O mundo parou para mim Eu vi que acabou, eu vi Não há outra escolha, não sei Marrineira, não sei Marrineira, acabou 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 Sei que vou voltar a ver-nos De novo Num outro mundo Vou ter saudades mortes Vinte anos depois O G foi solto Apesar dos apesaros Ele continua com a Gabriela Tiveram uma filha E viveram felizes Para sempre É o FII É o Digan Saúl É o Digan Saúl